Pronto, já está transmitindo. Muito obrigada, Vitória. A Vitória é a nossa monitora, ela vai acompanhar toda essa tarde. Eu sou a professora Cássia, Cássia Maria Bezerra do Nascimento, da Universidade Federal do Amazonas. Organizamos este simpósio com a ideia de, mais uma vez, trazer a produção amazônica, a literatura de autoria amazônica, pensar o que acontece da nossa literatura em diálogo com a literatura, com a cultura mundial. Também são coordenadoras a professora Mirela Miranda, da Universidade Federal de Roraima, e a professora Adriana Albano, também da Universidade Federal de Roraima. Nós organizamos as apresentações em três dias para a tarde de hoje. Já temos as simposistas presentes, os simposistas... Ah, eu falei feminino, mas é porque hoje são meninas mesmo. Temos... A altura que eu estou falando, está tudo bem? Para todos escutarem? Sim. Está ótimo. Vamos usar a S-Line, Virginia Oliveira Alves, que é da Universidade Federal do Amazonas, Marli e Tereza Furtado e Regina Barbosa da Costa, ambas da Federal do Pará, é isso? Teremos também... Não, a Regina da ESMAC e eu sou da Federal do Pará. Certo. Eu tentei olhar pelo e-mail. Teremos também a Cristiane Alves da Silva, que é professora da Federal do Amazonas. Eu estou junto com a Cristiane Alves nesse trabalho, que vai ser apresentada em sequência. E a Tamiris, Tinti, Volcean, espero ter falado corretamente. E a última apresentação seria, então, da Grace do Socorro, que nos informou que não poderá apresentar hoje. São, então, cinco apresentações, cinco não, são quatro, quatro apresentações. Nós vamos nos dar um tempo de 15 minutos de fala e cinco minutos de debate. Ao fim, eu creio que a gente ainda vai conseguir um tempo de trocar ideias depois de todas as apresentações. Então, eu creio que a gente... A Vitória está autorizada a nos interromper, a avisar, não é? Quando a fala chegar a dez minutos e quando a fala estiver ao minuto de acabar. Tenho, Vic, a outros participantes, sejam bem-vindos, colegas dos outros dias. Vai ser muito bom essa troca de ideias ao longo dos três dias. Como vimos, haverá publicação e os ajustes que a gente conseguir fazer, já puder fazer para o texto, que virá a ser publicado, já vai ser um aprendizado, inclusive, desse debate. Então, vamos iniciar. A primeira apresentação, pelo mapa que nós montamos, é da S-Line Virginia Oliveira Alves, Entre a Língua e o Texto, o Estilo, Análise e Estilística de Narrativas Amazônicas. Então, esse Língua já chegou. Você pode colocar o slide durante a fala ou logo desde o início. Olá, boa tarde. Como a professora Cássia falou anteriormente, eu me chamo S-Line Virginia Oliveira Alves, sou mestranda do curso de Letras, Estudos Literários do Programa de Pós-Graduação, Letras da Universidade Federal do Amazonas. Tenho como orientador o professor doutor Carlos Guedelha e agora vou fazer a apresentação da minha tela. Vocês estão, já está sendo projetado? Poderiam me dar um retorno? Sim, eu estou vendo. Ok. Muito obrigada pelo retorno, agradeço também a participação no evento, as coordenadoras do evento, professora Cássia e professora Minela, nesse lindo movimento, para que nós possamos nos dizer, enquanto sujeitos do contexto amazônico, e mostrar como é importante dialogar sobre essa temática e como se faz necessário podermos apresentar as nossas pesquisas. O tema que eu trago para que a gente possa dialogar é entre a língua e o texto e o estilo, análise estilística de narrativas amazônicas. Como eu falei anteriormente, meu orientador é o professor doutor Carlos Antônio Magalhães Guedelha, e o PTGL e o UFAM. Por que essa temática? De onde surgiu essa inquietação? Quais são as inquietações que nos movem? Nós pensamos enquanto sujeitos pesquisadores, professores, em várias inquietações. O que nos move enquanto pesquisador, o que nos move enquanto professores? Falo desse lugar também de professora. E pensando nessas inquietações, surgiu esse olhar para a recriação dos serenais, olhando para a quantística amazônica. Juntamente a esse processo, olhar também para essas estratégias linguísticas e literárias de ficcionalização. Quais são as estratégias que os quantistas, os autores, os escritores, eles utilizam para dizer sobre aquele local, para mostrar aquela realidade, para fazer com que isso, a história, os processos históricos possam dialogar, e dialogam sim com a literatura. Então, essa é uma das inquietações que nos levou a pensar, a fazer esse recorte, olhando para o contexto do serenal, olhando para o contexto das análises linguísticas e literárias. Por que essa aproximação de linguística e literatura? Nós percebemos que não há fragmentação, não há o porquê existir essa fragmentação. Quando a gente traz à tona essa possibilidade, esse olhar de linguística e literatura, nós estamos olhando para que é o macro, para o complexo. No coloquio amazônico, a professora Neisa, achei interessante a fala e me reporto a fala dela nesse momento, ela diz que não há separação entre literatura e vida. Enquanto existir a possibilidade de vida, sendo vida configurada, pensando nessa configuração de vida, enquanto ser humano, enquanto ambiente, ela traz essa fala de quando existir isso, vai existir literatura. e não há essa caixa a ser colocada em pontos separados. Para além disso, ela acrescentou que achei muito importante, enquanto existir palavra, enquanto houver palavra, haverá sim literatura. E a palavra, a linguagem, nós somos sujeitos dessa linguagem. Então, por que não fazer, utilizar, olhar para esse viés de linguística e literatura, fazendo com que elas possam emergir aí na situação da internação? Nós temos várias obras que abordam sobre esse contexto dos seringais. Eu trouxe, fiz apenas um recorte, eu trouxe algumas que abordam sobre essa temática dos seringais amazônicos, Ferreira de Castro, Selva, de 1930, um livro bastante estudado, documentado, pesquisado, inclusive na Universidade Federal do Amazonas. Nós temos várias pesquisas que abordam, que se referem sobre essa temática, sobre essa temática dos seringais, exclusivamente a questão da selva, em que o professor Carlos Vieira, ele olha, ele traz a tom desses seringais, faz várias pesquisas em relação a essa temática, Álvaro Maia, em 1958, Beiradão, Coronel de Barranco, em 1970, do Cláudio de Araújo Lima, e Tocador de Charamela, de 1979. Todas essas obras, elas se recordam nesse contexto, que são os seringais. Entretanto, nós vamos perceber que cada um vai apresentar um estilo, um sutil estilo de diferenciação. Alguns vão abordar determinadas situações do contexto, mas vão olhar para a questão do seringueiro, outras vão olhar para a questão do Coronel de Barranco, outras ainda vão olhar para a questão do ambiente, a selva, processo de desumanização e humanização ao mesmo tempo. E o nosso olhar, o nosso recorte, ele caiu do Tocador de Charamela, de 1979, publicado em 1979, por Erasmo Linhares. Nosso olhar nesse contexto vai caminhar para ele. Há um livro que é chamado A Ficcionalização dos Seringais Amazônicos. É uma compilação de artigos sobre essa temática e eu destaquei, para que nós pudéssemos dialogar um pouco, exatamente sobre a questão dos romances. E eu gostaria de ler para vocês. Os romances eram produzidos de acordo com os aspectos presentes nos seringais amazônicos, tratando, por exemplo, da dicotomia seringais e seringueiros, ou seja, escrevia-se sobre a relação violenta entre o explorado e o explorador. Todo o contexto que envolvia a questão dos seringais, dentro da questão do olhar literário, ele abordava dentro dos seus romances justamente essa divisão, essa briga, vamos dizer assim, essa dicotomia, essa dicotomia seringais e seringueiros, explorado e explorador. No entanto, há escritores que irão modificar esse olhar não tão de forma violenta, enfatiza muito essa questão da violência nos seringais, mas há alguns escritores que vão utilizar essa questão da violência olhando para a questão da violência, mas não no sentido sanguinário, vamos dizer assim. A violência, sim, isso é fato. No entanto, há uma articulação, há uma maneira de se dizer que faz com que a violência, em determinadas obras, ela é vista, mas não como uma poética da violência. De que forma? Essa nomenclatura poética da violência foi utilizada e citada pelo professor Dr. Marcos Frederico Kruger, em 2001, no momento em que ele analisa todo esse contexto também do seringal, e ele faz referência ao trecho do Inferno Verde, de Alberto Rangel. Destaquei esse texto, achei bastante significativo e gostaria de compartilhar com vocês tanto a questão da imagem, essa leitura visual que é feita da obra, tanto quanto a questão do texto, do texto verbal, o texto em si. Uma mulher completamente despida, essa mulher em Maibi, estava amarrada a certa seringueira. Não se livia bem a face na moldura lustrosa, em jogo negro e denso, os cabelos fartos. O zemagro acercou-se, tremendo a examinar a realidade terrível. Na crucificada, reconheceu o superfato, a mulher do Sabino e do Sérgio. Atado com os pedaços de ambí, com de cima, a madeira da estrada, o corpo acanelado da cabuca adornava bizarramente a planta que lhe servia de estranho pelourinho. Era como uma extravagante orquídea, carnosa e trigueira, nascida ao pé da árvore fatídica. Sobre os seios túgitos, sobre o ventre arqueado, nas pernas rígidas, tinha sido profundamente embutida na carne, modelada em argila base, uma dúzia de tigelas. Devido ao sangue da mulher, enchê-las e por elas transbordar, regando as raízes do poste vivo, ressustinha a morta. Nos recipientes, o leite estava coalhado, um cenar mi-vermelho. Nós percebemos a questão da violência, nós percebemos a questão da transfiguração, o ambiente desumanizador, que vai descaracterizando o ser humano e fazendo com que esse ser humano possa cometer várias atrocidades. E uma delas é uma cena muito forte, marcante, que é a maibi, quando ela é amarrada à seringa. E há um processo de colha desse lado, dessa seringa, em relação à mulher, que está sendo posta ali. Há uma violência exacerbada, uma violência que é preciso se dizer, é preciso que se mostre que isso realmente, de fato, pode ocorrer e ocorre, não seguindo essa ficcionalização, mas olhando para como algo que é necessário fazer essa denúncia. Então, o Alberto Rangel, ele traz muito essa no decorrer da passagem dele e Marcos Federico intitulou, olhou para essa forma de se dizer como uma poética da violência. Inclusive, o professor Alisson Leão, da Universidade Estadão de Amazonas, a tese dele mostra essas análises. Ele analisa... Excelene, desculpa interromper, só para avisar dos cinco minutos, tá? Cinco minutos? Eu só tenho cinco minutos? É, porque é quinze. Entendi. Obrigada. Olhando para a questão do estilo, por que a questão do estilo? Porque nós olhamos, nós precisamos rememorar, né? O que que vem a ser estilo? É um ponteiro, um hache de metal, um osso, que tem uma ponta aguda e outra achatada, que era usado pelos antigos para escrever sobre tábulas. Então, falar de estilo é rememorar, é olhar para essa escrita também em forma de tábulas, é olhar para essa escrita de como se escreve. E a questão do estilo, ela não está olhando apenas para a questão da literatura, da linguística. A psicanálise lacaniana, em uma tese do Fontes, ele mostra que, ele mostra essa questão do estilo dizendo assim, um dilúvio de polissemia, duplos sentidos, triplos, equívocos, enigmas, examinando cuidadosamente camadas de sentido, decifrando o texto como se fosse uma longa série de lapsos de linguagem. E vai conversar no livro Demônio da Teoria, do Antônio Companão, quando ele diz assim, o termo é fundamental, fundamentalmente amigo em seu uso moderno. Ele denota, ao mesmo tempo, individualidade, a singularidade de uma obra, a necessidade de uma escritura e, ao mesmo tempo, uma classe, um gênero, um pedido, um arsenal de procedimentos expressivos de recursos a escolher. No nosso contexto, olhando para o nosso contexto, nós temos o livro do professor Tenório Telles de Antônio Pau Graça, recentemente lançado, Estudos da Literatura no Amazonas, e na segunda parte do livro, ele vai tratar exatamente sobre essa pontuação estilística que existe no Ciclo da Borracha. Ora se fala de um lugar, ora se fala de outro. Não há como nós compactuarmos, não há como nós colocarmos, separarmos. Há como se fazesse de forma didática, para que possa esclarecer sobre essa questão, mas não há como modificar isso. E olhando para esse contexto, quem nós chamamos para conversar, dialogar sobre isso, para um conhecimento não fragmentado? O Mohan, quando ele diz assim, os modos simplificadores de conhecimento mutilam mais do que exprimem as realidades, ou os fenômenos de que tratam, torna-se evidente que eles produzem mais cegueira do que a elucidação. Então, se nós formos olhar a questão do estilo apenas de uma forma didática, para os estilos literários, nós vamos estar simplificando algo que é bastante complexo. Trazendo o nosso objeto de estudo, a Horácio Minhares, ele foi participante do Clube da Madrugada de 1954. Em 1969, ele fala sobre o tocador de charamelas, e havia, naquele determinado momento, uma ânsia para que ele pudesse se dizer, fazer com que a literatura dele fosse algo planfetário, que ele pudesse elaborar um discurso de palanque, de regime, mas ele queria, ele transgrediu, ele passou, ele usou a inteligência do leitor e a inteligência histórica para ser mais preciso, para buscar e construir um universo, brincar com essas palavras. No artigo do Leandro Vasconcelos e do Quevelha, eles sinalizam esse perfil do Erasmo Binhares. Enoro e Graça apontam o seguinte, que o tocador de charamelas é uma obra recheada de questões humanas, é um calediscópio de acontecimentos, cenas emaicidas e cotidianas especialistas estioladas pela insignificância. A segunda parte do livro é expressiva desse mundo arraigado, de vidas flutuantes, tragadas pelo absurdo, ter passado de ocorrências insólitas e fantásticas. Ainda não, só para avisar de um minuto. Ok, obrigada. Pensando nisso, nós olhamos para as estratégias, quais são as estratégias que Erasmo Binhares utilizou? Em Tio Antunes, fizemos a divisão, separamos os dois contos, Tio Antunes e Zé Cadano. No Tio Antunes, eu tenho uma linguagem mais assertiva, a gente, os outros homens, cinco atores, tinham Valência das Bananeiras, mas Tio Antunes não queria saber daquilo. Porcalhada. Conversa, casa de capim, só acaba com fogo grande. Doideira de mulher. Eu tenho maneira de me dizer, Tio Antunes e Zé Cadano, não senhor, desarme essa cara de malícia. Sou macho e muito macho. Até hoje, o cabra que duvidou disso levou o troco certo na hora certa. Eu tenho uma maneira no qual o personagem se diz nesse contexto de Tio Antunes, uma marcação linguística e uma marcação linguística de Zé Cadano. Bakhtin, gostaria de finalizar com ele, é como se o autor não tivesse sua própria linguagem, mas tivesse seu estilo, sua lei orgânica, única de jogo com linguagens e repressão de suas autênticas intenções semânticas expressivas nessas linguagens. Essa imagem, gostaria de salientar um trecho também do Jacobson, justificando a questão da... bem justificando, mostrando por que a interpassa é imprescindível nas nossas análises. Um linguista surdo à função poética da linguagem e um especialista em literatura indiferente aos problemas linguísticos são um e outro flagrante da nacronismo. Quando nós nos referimos ao seringral, nós estamos olhando para as baixezas da humanidade. E Ferreira de Castro vai dizer assim, não havia certamente limite algum para as baixezas a que o ser humano podia descer. Se escravizavam e privavam de tudo o quanto era essencial naquele contexto, era um contexto desse, mas das aulas. Essas são as minhas referências. Muito obrigada. Nós que agradecemos a Silane pela apresentação. Acho que ficam aqui algumas anotações para a gente conversar um pouquinho e temos cinco minutinhos para essa troca de ideias. Todos os participantes podem mandar alguma questão pelo chat. A professora Adriana Albano, também coordenadora, entrou na sala, está aqui na sala pelo Zoom. A professora Mirela Miranda entrou somente pelo YouTube. É bom que eu disse que ela está comandando de lá e vai mandar as perguntas para a gente também, se for o caso. Fico de olho. Então, temos cinco minutinhos. Alguma questão para esse line? A partir dessa primeira fala que nós tivemos no simpósio. O pessoal perguntou sobre a publicação, né? Só repetindo, é o envio para a publicação e-book no dia 1 do 11. Isso. Se tiver alguma questão, é só nos dizer. Algum simposista, alguém tem alguma questão para trazer? Eu não tenho questão. Eu teria, assim, uma... Parabenizo a esse line, né? E o Guedelia. Vou até pedir uns textos para o Guedelia ou ele dar uma palestra para a minha turma que eu estou trabalhando esse semestre. Esses dias eu dei uma palestra lá em Rondônia, então vou pedir para ele dar uma palestra para mim. Mas eu achei interessante porque eu tinha pensado num texto, eu não fiz porque eu não tive tempo, sabe? Sabe, Silane? De pegar o Tocador de Charamelas, mas principalmente o Zeca Dama, e mostrar como que por este texto você pode reconfigurar todos os textos, toda aquela literatura do ciclo da borracha, chamado ciclo da borracha, mas da economia da borracha. Então, como que ele deu, na verdade, um texto tão curto, ele conseguiu trazer todos os elementos e trazer um acréscimo ainda, que é o que nunca foi falado em nenhum texto daqueles, que era a história da dança deles e do homem que se vestia, que se fazia de mulher, não é se fazia de mulher, mas ele era a dama fazendo o papel de mulher nas brincadeiras deles. Então, é interessante isso, mas eu não tive tempo, eu precisava de muita coisa, então eu não fiz, mas eu ia fazer por este texto aí no momento. Fica para você a sugestão. É verdade. Selene, faz um favor para a gente aproveitar até por esse sabor que a literatura amazônica traz e desperta na gente e como foi o momento que você passou com mais rapidez, lê para a gente aqueles dois slides que trazem as falas. e que eu havia destacado que mostra a fala do Tio Antunes e a fala do Zé Cadama para a gente fazer essa associação, essa leitura, essa releitura. Porque quando ela disse você tem cinco minutos, aí eu disse ai meu Deus. Essa é a parte que se acelerou. Aquilo ali está gostoso, são as palavras realmente desse povo. Sim, exatamente. o 14 Só um minutinho. Acho que era ali, o 14 para frente. Essa aqui, 14 Só um minuto. Nessa fala nós vamos observar um tom existencialista no decorrer do ponto. do Zeca Antunes, nós vamos observar a carnavalização, nós vamos observar como o escritor utiliza essa estratégia no mesmo livro. Você foi olhando, você já imagina, você já tem referências de outras, tem outras leituras, outras possibilidades. como uma das palestrantes apontou agora há pouco, muito interessante. Então vamos lá, Tio Antunes. A gente, os outros homens, cinco a todos. Tinha Valência nas manoneiras, mas Tio Antunes não queria saber daquilo. Porcalhada, conversa, casa de capim, só acaba com fogo grande, doiteira de mulher, página 95. Domingo, o sol estava batendo de lado. Apareceram no terreiro, na frente dos homens, o gerente e a mulher, quase luz. Tiquinho de maior, Tio Antunes sentado num banco tropeliço, amarelo, Jesus disse bem alto. Dias depois, chegou um motor e levaram o velho, mudo e bom, acabado. As frases curtas, a utilização de vários substantivos numa frase curta, a melancolia, vamos dizer assim. Ele vai mostrar no decorrer do texto, no decorrer do ponto, o que acontece no pessoal, é interpessoal, é o subjetivismo, sendo apresentado. Essa exclusão de relacionamentos, essa exclusão de um relacionamento sexual, nesse contexto que nós vamos ver, depois, olhando para a figura da mulher como um objeto, para que possa saciar esse desejo, e aí nós vamos ter denúncias também em relação ao que se pensa, o que era a mulher naquele contexto, como a mulher era vista num determinado contexto, e depois ela passa a agregar valor monetário, o que vai ajudar o seringalista na questão do plantio, na questão de você trazer o sustento, vamos dizer assim, para casa. Então, nesse conto, o tio Antunes se depara com o imaginário, ele se depara, ele vive no mundo dessa imaginação, e o Erasmo Linhares, ele traz essa questão existencialista, de vagar por esse contexto, por esse mundo, por esse ambiente, e enlouquecedor, enquanto a selva, enquanto o inferno verde, naquele trecho que foi lido, nós observamos a degradação do homem, mas de forma violenta, a degradação do homem de uma ação violenta, física, aqui nós vamos observar a degradação do homem no seu psicológico, na sua psique. O que acontece nesse contexto em que você é separado de tudo, que você consegue, até onde você consegue sobreviver assim? No Zé Cadama, nós temos frases, até com um tom um pouco jocoso, mas que denuncia também, que mostra o que falta no Seringal, o que aconteceu no Seringal, como a professora contribuiu agora há pouco, a questão do homem se vestir de mulher, a questão da dança, a questão da música, de um tempo feliz, e aí me faz recordar agora que a música do Chico Buarque vai passar nessa avenida um samba popular, naquele contexto samba popular fazia com que as pessoas pudessem tirar, sair da sua zona, do seu movimento ali, da sua zona de conforto, e viajar e ir para outro momento, e acontece aqui quando essa música, essa festa, é como se os problemas, é como se o desumano passasse e a festa representasse essa vida, na verdade era um ledo engano, não senhor, desarme essa cara de malícia, não é nada do que o senhor está pensando, sou macho e muito macho, até hoje cabra que duvidou disso, levou o troco certo na hora certa, mas lhe digo que já fui dama afamada, melhor do que muita mulher de hoje, aqui o Zeca Dama já fala, ele já tem um poder de fala, ele já tem um lugar de fala, ele já se diz nesse contexto, ele diz, olha, sou melhor do que muita mulher, era a festa, a festa que a gente esperava toda semana, num desasso cego, tinha a música sim, a rabeca, a rabeca de mestre Feliz Beto, o banjo do Curica e mais o Zé Preto, batendo o compasso com duas mulheres engaixadas, engaixadas nos dedos, mas como eu já lhe falei, mulher que é bom, não havia, por isso dançava homem com homem e foi aí que eu ganhei fama, experimentei a primeira vez só para dar gosto ao Dorca, companheirão, quem me ensinou a cortar seringa com paciência de santo, e quando começamos a dançar, os outros foram parando avestados, olhando nós dois saracoteando pela sala, desde aquela noite fiz nome e renome, lá na página 102. Uma delícia a gente poder encontrar esse, embora fragmento, mas a gente poder conhecer um pouquinho da fala do Seringal e essa fala do Zeca Dama. Para ficar, a professora Maria já conhece, alguns já conhecem, mas fica a curiosidade para leitura, para ler um pouquinho mais sobre esses textos que sempre o professor Guedelha e as orientandas, não é que o pessoal que trabalha com ele na graduação, no mestrado, acabam por nos trazer. Obrigada, então, Silane, obrigada mesmo. Muito obrigada, agradeço o espaço, agradeço o nosso diálogo, foi muito bom estar aqui ouvindo e conversando um pouquinho também com vocês e aprendendo. Muito obrigada. Isso, e não se encerra, não. No final, como eu disse, a gente pode aproveitar que não tem uma das apresentações hoje, a gente vai poder ter mais uns cinco minutinhos lá no, mais à frente. Agora, vamos para a apresentação de Dalsídio Jurandir, Marajó Noel Centro do Mundo, Ari Tereza Furtado e Regina Barbosa da Costa. Estou com vocês, então, peço novamente para que a Vitória nos ajude com o tempo. Desliguei meu, sem querer. Bem, 14 e 37, quase 14 e 38. Bem, eu sou Marley Tereza Furtado, professora da Universidade Federal do Pará, do curso de letras e do mestrado acadêmico e do profissional também em letras. Regina da Costa Barbosa é professora da ESMAC, Escola Superior Madre Celeste, foi me orientando em doutorado e, então, aqui o trabalho dela, esse trabalho é um resultado, assim, do que está na tese de doutorado dela, orientado por mim e também de pesquisas minhas sobre o Dalsídio Jurandir, o jornalista. Por isso que eu não vou citá-la assim como se fosse uma terceira pessoa. Eu modifiquei um pouquinho do meu resumo, porque no meu resumo eu disse que ia falar sobre os três primeiros romances, mas não dá tempo, eu vi que não dá tempo e me ative apenas ao primeiro. Então, eu vou ler o meu texto. O nosso texto, que seria, estou falando só na primeira pessoa, porque na Abraplip é ela que vai apresentar, então, nós trocamos. Dalsídio Jurandir Ramos Pereira, está dando para todo mundo ouvir direitinho? Sem problema? Dalsídio Jurandir Ramos Pereira, nasceu em Ponte de Pedras, no Marajó, em 1909, e morreu no Rio de Janeiro, em 1979, cidade onde residiu desde 1941, ano marcado pela primeira edição do romance Chove nos Campos de Cachoeira, publicado pela editora VEC, que juntamente com o jornal Dom Casmurro, o premiara no ano anterior e cujo dinheiro lhe possibilitou uma mudança para, então, capital federal. Se, enquanto romancista, o autor apareceu no cenário nacional apenas em 1941, no cenário de Belém, durante a década de 1930 e início de 1940, marcou seu lugar na imprensa, contribuindo para periódicos locais como poeta, articulista, crítico literário, repórter e cronista. Seus textos encontram-se no Estado do Pará, na Folha do Norte, na Revista Escola, na Revista Semana, em Novidade, em Terra Imatura. Enquanto procurava acertar-se profissionalmente um emprego, o que se consolidava era a carreira de jornalista. Alguns de seus textos, ainda em 1930, foram publicados fora de Belém, como a crítica ao romance São Bernardo, de Graciliano Ramos, editado pela Revista Acadêmica do Rio, em 1935. Em Belém, aparecem textos de crítica literária sobre poemas de Raul de Leone, de Henrique Carsten e Odilo Costa Filho, sobre livros de Arthur César Ferreira Reis, de José Lins do Rego, a uma nota sobre racho doce, de Érico Veríssimo, a uma nota sobre lírio, uma crítica sobre olhar e olhar os lírios dos campos, de Oswaldo Orico, o discurso dele na academia, notas sobre Machado de Assis e Machado Coelho, o livro do Nunes Pereira, A Presença de Baíra, o livro de Emil Farrá, Cangerão, e sobre o teatro do estudante de Joracicamar. Esses textos, por si, já demonstram a gama de leitura do autor e o tipo de leitor que era, um leitor crítico que escrevia sobre as obras que lia para que sua opinião incidisse sobre a do leitor dos periódicos. Entretanto, cabe assinalar como a Biblioteca Sem Muros de Jurandir já era extensa e mais se estendeu nessa década fundamental para a formação literária do autor e suas primeiras tentativas no literário, quer como poeta ou como ficcionista que escreveu crônicas, contos e romances. Nessa década ele escreveu e reescreveu O Chome nos Campos de Cachoeira e a primeira versão de Marajó que veio ao público somente em 1947. Já chamamos a atenção em outros textos sobre o autor a respeito dos livros que ele solicitou à esposa Guilmarina para ler nos períodos em que esteve preso nos anos de 1936 e 1937 por sua atuação esquerdista na Aliança Nacional Libertadora. Entre os livros solicitados estão Don Quixote de La Mancha e O Negro Brasileiro de Arthur Ramos. Esse livro era um livro que estava saindo no momento. Renan Pérez em Escritores Brasileiros Contemporâneos cuja primeira edição é de 1960 dedica um capítulo a Dalsir de Urandir e faz um traçado biográfico dele entremeando sua vida de leitor e de literato até aquele ano da publicação de Belém do Grão-Pará quarto livro da série do extremo norte iniciada então com o livro premiado em 1941. Pérez chama atenção para o papel de Rainer Omaroja ex-promotor público de Cachoeira que em Belém prestava livros ao jovem e por meio de quem conheceu autores portugueses como Fiário Castilho Antônio Nobre além dos poetas brasileiros Augusto dos Anjos e Cruz e Souza. Destacamos que na crítica sobre São Bernardo de 1935 Jurandir cita Machado de Assis Tristão de Ataíde e faz referência Estendal e na crítica de 1941 sobre o teatro de Juracica Margo remete à dificuldade de se fazer teatro no Brasil naquele momento em que o aspas grosso público se encontrava envenenado pelo grosso cinema pelos fascículos de Irmã Branca pelo Erdel pela própria ignorância de teatro fecha aspas Irmã Branca é uma alusão ao filme do mesmo nome de Vitor Fleming de Uá 1933 sobre o qual circularam fascículos aqui no Brasil e em Riardel o pseudônimo masculino de Bert Palmiri Vitorini cujos romances circularam no Brasil principalmente entre 40 e 60 publicados na coleção biblioteca das moças da editora nacional esses dois textos nos servem de parâmetro para demonstrarmos como o crítico literário da Alcide Jurandir conhecia a trilha entre o fazer literário de elite entre aspas ele mesmo usa isso para falar do teatro de Pirandello por exemplo e o fazer literário de multidão o teatro de Romain Rollin mas por outro lado mostra um literato que se construía questionando os caminhos entre a arte de massa e a arte de aspas uma educação sentimental para citar Estendal mas sem peguice da Alcide procurava um caminho de arte de arte ser útil sem camisa de força em qualquer direção esse escritor que procurava um caminho escreve dois títulos títulos iniciais de sua obra ainda na década de 30 conforme já adiantado Chove nos Campos de Cachoeira e Marajó os dois romances seguem para o prêmio sendo o primeiro premiado e publicado em seguida e o segundo relaborado a partir e publicado em 47 como já disse Alcide então anuncia uma saga de dez romances a partir de seu terceiro livro Três Casas e um Rio de 1958 no entanto mais tarde em entrevistas inclui os dois primeiros romances na saga que chega até o décimo e afirma que Chove nos Campos de Cachoeira é o livro Embrionário do Ciclo do qual saem todos os temas tratados nos nove romances que o seguem e cujos títulos então são Marajó Três Casas e um Rio já ditos Belém do Grão Pará de 60 Passagem dos Inocentes de 63 Primeira Manhã de 67 Ponte do Galo de 71 Os Habitantes de 76 Chão dos Lobos de 76 Ribanceira de 78 Já comprovamos esse embrionarismo do primeiro livro do ciclo e nesse momento em outros textos nossos e nesse momento vale assinalar que o protagonista do Extremo Norte Alfredo não aparece apenas no segundo romance do ciclo embora os locais e a paisagem sejam a mesma dos outros romances Nesse momento gostaríamos de comprovar mais um fio embrionário do romance inicial As trilhas de leitura do autor da auxílio de Urandir refletidas na criação de um universo ficcional a princípio localizado na ilha de Marajó cujos personagens dialogam com o universo por meio da leitura seja de jornais revistas catálogos poemas romances livros de história de mitologia textos de oratória textos religiosos a bíblia almanacs livros de cordel textos de teatro textos orais ou criados para pantomima do boom ou repetidos da tradição oral no enredo de chove nos campos de cachoeira localizado nos inícios dos anos de 1930 de 20 desculpe temos a presença de dois protagonistas os meio irmãos Alfredo e Eutanásio de Eutanásio temos o possível final de uma trajetória de melancolia angústia solidão amor não correspondido mas também de uma consciência embutida da corrosão do mundo em função da divisão dos homens em categorias dos que possuem e dos que nada possuem dos letrados e dos não letrados dos descompassos do favoritismo ele também vive o drama do poeta inconstituído para nós aquele que tenta se fazer poeta mas se encontra dividido entre o que agrada ao povo não letrado os versos do boi no caso e o que agrada ao público letrado cujos modelos são os poetas já reconhecidos pela crítica os românticos os parnasianos naquele momento de Alfredo temos o drama do menino que quer se evadir daquele universo circunscrito que vive em cachoeira mas que repudia em meio a fantasias vivenciadas por meio do caroço do cuman carregado por ele como uma varinha mágica sonha em estudar em Berlim símbolo de modernidade e ilusão de prosperidade Alfredo vive o sonho da superação social via estudo o subterrâneo do sonho não revela apenas vontade de evasão local e de ascensão social mas de aceitação ou não de sua origem afrodescendente pois diferente de eutanásio filho de pai e mãe brancos ele é filho do branco major Alberto e da preta dona Amélia com quem o major vive em segundas núpcias mas sem ser casado o que já revela o drama da inclusão social do negro na sociedade brasileira na tese de doutorado intitulada da Alcide Jurandir leitor e criador de personagens leitores no ciclo de extrema morte defendida em 2019 Regina Barbosa da Costa faz conforme o título indica um levantamento exaustivo da prática de leitura dos personagens dos dez romances do ciclo além de indicar as leituras de um narrador de terceira pessoa que aparece decorrentemente na obra no primeiro livro chamam a atenção as tipologias de textos citadas anteriormente já com base na tabela por ela elaborada mas convém assinalar que a casa em que habitam os dois protagonistas Alfredo e Eutanásio o chalé de Major Alberto aparece como o núcleo maior de leitura e de leitores locais no chalé há uma saleta mobiliada por duas estantes cheias de livros uma mesinha com retratos do Major Alberto com seus filhos um retrato de Augusto Comte uma Santa Rita de Cássia um relógio redondo uma pasta com papéis municipais ainda na saleta uma velha negra desculpe interromper mostrando que faltam cinco minutos e quatro carinhas Obrigada Conforme nos indica Roger Chartier o livro tradicionalmente representa decoração e a biblioteca sinal de um saber ou de um poder no caso da biblioteca de Major Alberto composta pelos livros que são citados no decorrer da narrativa e que engloba obras canonizadas de poesia de prosa e de teatro além de revistas de agricultura importantes da época como lacienda ou chácaras e quintais os livros não serviram de decoração mas no conjunto reforçaram de certa forma a importância e deram à família um certo poder local desse núcleo de personagens Major Alberto é o que se destaca como um propagador de leitura temos poucos dados de sua vida ilustrada mas o suficiente para sabermos sobre o seu gosto pela leitura coroado por seu papel de tipógrafo pois tinha em casa uma pequena prensa e se aventurou na criação de um jornal solicitava catálogos de diversos lugares do mundo assinava coleções de revistas era um homem conectado para além daquele universo formou na leitura seus dois sírios a ponto de eutanásia em seus desencontros existenciais na adolescência ter se encontrado como encadernador de livros e Alfredo se deliciava entre os catálogos os livros de história natural e as revistas agrícolas Dona Amélia quase analfabeta é iniciada em leitura por meio das declamações de major Alberto e das pantomimas que ensaiavam ou lerem em voz altos textos de que gostavam interessante que Jurandir não coloca a escola como propagadora e ou legitimadora de leitura pois ela parece obtusa em figuras de mestres prepotentes autoritários e arbitrários a ponto de fazerem eutanásia e Alfredo nela se calarem e cumprirem o estudo escolar apenas como um dever de ofício se major Alberto não só é respeitado e visto na vila de Cachoeira por sua atuação como secretário de intendência local mas por este poder de leitor a eutanásia é dado o poder de comunicação entre os enamorados locais e ele exerce o papel de escrevinhador de cartas ao paramoroso Ângela e João Galinha jovens analfabetos que representam a chaga da miséria social e cultural da ilha de Marajó até nos dias atuais conhecida como local de alto índice de analfabetismo no Pará Dalcídio Jurandir para dar expressão a uma de suas indignações com a realidade brasileira da época pois é conhecida sua atuação contra o analfabetismo figura os adolescentes fora da escola da escola obtusa que segregava e excluía e os coloca ao sabor de um terceiro que escrevia para Ângela como se fosse João e para João como se fosse Ângela mas na realidade representando ele mesmo em sua revolta existencial há outros leitores do cânone presentes na obra mas destaca-se o leitor de folhetinhas Salou dono da taverna onde dividia seu tempo entre atender os fregueses e as leituras de obras do espanhol Henrique Pérez Escriche também do suposto espanhol Antônio Contreiras e do francês Henri Ardel dos quais lê e relê respectivamente o manuscrito materno Rainha e Mendiga a dor de amar com a presença de Salou e de sua atuação como leitor intensivo de acordo com a categoria de Chartier leitor intensivo de folhetins Dalcide Jurandir complementa os caminhos de leitura que regem os homens e os universos de modo geral e demonstra que se Marajó é um mundo em si como a saleta de Major Alberto era chamada de universo o mundo chega até ele pelos livros pelos catálogos Marajó não representa um mundo da Amazônia perdido e isolado como comumente a região era referida e a biblioteca do autor Dalcide Jurandir representada nesse universo de leitura difere bastante da de muitos escritores que protagonizaram a Amazônia em sua ficção focalizando especialmente a Amazônia Gomífera e citando os viajantes e os paradigmas do início do século Alberto Rangel e Euclides da Cua é isso obrigado maravilha muito bom muito bom escutar essa apresentação acho que a gente já vi outros momentos já encontramos outros momentos falando sobre sobre o escritor mas essa esse levantamento sensacional e o lugar da escola que dó historicamente né esse é um lugar da escola é um outro é um uma outra curiosidade que desperta para mim mas claro não somente no olhado da Sílvia grande mas que olhar que lugar perverso esse que a escola historicamente ocupou talvez mais no passado né talvez no momento a gente vive uma afirmação não não por conta da do governo atual mas por conta de governos anteriores uma afirmação por conta da escola Obrigada mesmo Alguém tem alguma questão alguma colocação Regina a Regina que é coautora acompanhou acompanhou toda a fala Sim Entendeu tudo bem Só acompanhando Complementos só acompanhando É feliz né Parabéns Parabéns as duas pela pesquisa realizada que fôlego Não a Regina demonstrou um fôlego enorme ela ela pesquisou todo o ciclo entendeu então foi assim aqui a gente aparece só o primeiro né o primeiro romance mas ela foi em todos apesar de que ela constatou que houve assim uma uma espécie de uma rarefação depois que o personagem vem para a cidade entendeu então já não tem mais aquele ela fez tabelas né de leituras com os leitores e tal então já houve uma rarefação maior né porque também aí ele começa a seguir muito drama só do personagem Alfredo né então se restringe mais a ele também mas ela teve um fôlego fenomenal quando ela fez o trabalho obrigada parabéns Regina pelo trabalho parabéns pela pesquisa que pode né ser trazida assim já com levantamento tão bem isso porque antes a professora já tinha feito também né a tese dela e aí já foi na verdade ela fez também com os dez romances do ciclo né então a gente foi acompanhando né e só que nessa linha de personagens leitores né uma outra ela foi mais na linha crítica e eu mais na linha de personagens leitores sim ficou ótimo foi excelente e a relação entre a cidade a a a a a cidade um ambiente sem falar em rural mas não seria isso e a cidade grande realmente a gente como alguns valorizamos que isso se perde é porque ele vai encontrar na verdade na cidade outras leituras né como como teatro como cinema né então ele vai fazer outras leituras além dos livros né propriamente ditos o próprio personagem leitor se despeça é exatamente tá ótimo a gente retoma ainda pra conversar mas ao fim alguém falar alguma coisa lá pelo pelo youtube manda mensagem muito acompanho aqui professora Adriana que também é coordenadora tá parabenizando pelo trabalho obrigada obrigada nós estamos seguindo aqui com a com o auxílio da Vitória que é a nossa monitora e ao fim das quatro apresentações a gente para conversar um pouquinho mais vamos então agora a terceira apresentação deixa eu ver aqui a terceira apresentação de hoje vai ser meio ao contrário tá aqui a professora Marli como orientadora tomou a frente no meu caso deixo a Cristiane Alves da Silva falar o trabalho é exclusividade atração e pessoa o estudo do amor nas lendas amazônicas Tambajá Tambatajá e Yara Cris vamos eu queria só fazer uma uma Cristiane Alves está tudo ok Oi está aqui a Cris Boa tarde eu vou fazer só uma introdução aí eu já aí você coloca pode até ir colocando os slides mas quando eu terminar eu vou ser apresenta e para não enganar a Vitória o trabalho já é de nós duas sabe Vitória então pode começar a contar o tempo tá bom pode pode começar então a Cristiane Alves é aluna do programa de pós-graduação em letra da mestranda esse trabalho ela ela fez em uma disciplina e eu quero só destacar aqui o nosso trabalho de lenda no caso compreendendo esse elemento cultural já já conhecido presente na Amazônia fora da Amazônia então como como personagens como narrativas que não pertencem propriamente do jeito que se torna conhecido não pertence propriamente a um povo ou a uma região e por isso a gente traz aqui como lendas então ela vai tratar desse tema dessa questão que tanto nos nos chama atenção que é o amor pode pode então apresentar Cris ok estamos vendo boa tarde eu gostaria de saber se está passando aí para vocês os slides aqui para se dar continuidade tá ok ok tá então boa tarde eu sou a professora Cristiane mestranda do programa de pós-graduação em letras da universidade em letras da universidade federal do Amazonas e minha orientadora é a professora Cássia Maria Bezerra do Nascimento e nossa comunicação de hoje é exclusividade atração em pessoa um estudo do do amor nas lendas amazônicas Sambatajá e Yara nós temos como como objetivo desse estudo analisar os elementos analisar os elementos constitutivos de nossa ideia de amor conforme postulado postulados por Otávio Paz em seu livro A Dupla Chama Amor e Erotismo então assim Paz afirma que uma das funções da literatura é a representação das paixões e a temática amorosa é tema recorrente desde o amor cortejo do século XII até os dias atuais então podemos encontrar o amor sempre foi motivo para a poesia para a prosa para o teatro e também aí para as lendas e para os mitos amazônicos como é objeto dessa comunicação compondo a cultura amazônica as lendas elas fazem parte do imaginário regional expressam o modo de viver e as concepções do extrato populacional da Amazônia que é formado pelos caboclos diferente dos mitos que podem narrar a criação do mundo a origem de alguma coisa o fim do mundo e vão apresentar a marca da coesão social nesse sentido as lendas que serão estudadas é a lenda do Tamba Tajá e da Iara primeiramente o primeiro elemento constitutivo que nós vemos aí em Otávio Paz seria a exclusividade conforme o autor ele destaca que o amor é individual é interpessoal e requer reciprocidade o acordo com o outro queremos unicamente uma pessoa e pedimos que ela nos queira com afeto exclusivo com relação ao segundo elemento que é atração ele ressalta que o amor é atração involuntária em relação a uma pessoa e voluntária aceitação dessa atração é a forma a forma mais antiga que se apresenta essa contradição está na crença das porções e do feitiço mágico a gente vai poder perceber isso lá na lenda da Iara com relação ao terceiro traço distintivo da nossa ideia de amor ele traz o traço chamado pessoa o autor afirma que pessoa é composta de um corpo e uma alma então quando amamos alguém nós amamos uma pessoa que é mortal que tem um corpo mortal e uma alma que é imortal que não está sujeita ao tempo então para o amante o corpo desejado é a alma por isso ele fala com uma linguagem para além da linguagem mas que é perfeitamente compreensível não com a razão mas sim com o corpo com a pele aqui eu trago a lenda do Tamba Tajá na verdade eu trago uma imagem essa imagem aí ela já nos conta muito e assim essa lenda a partir da versão que eu vi aí no Paz Loureiro ele conta a história de um índio e uma índia a índia eles 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 ficam juntos a partir do momento em que se conhecem e isso não é aceito pelos pais então eles fogem daquele lugar e vão morar num outro lugar e a partir daquele momento eles vão viver uma vida juntos para onde ele vai ela vai se ela vai para a roça ele vai também se ele vai pescar ela vai se ela vai tomar banho no rio ele vai junto então a partir do momento que eles ficam juntos eles permanecem juntos até o final da vida então o que acontece algum tempo depois ela fica grávida e aí ela tem complicações no parto a criança a criança morre e a partir daquele momento também a partir dessas complicações ela fica paralítica e aí com isso o que acontece ele faz uma espécie de tipoia e ele anda com ela para todos os lugares e permanece aquela mesma rotina em todos os lugares que ele vai ele também a leva então chega um momento que ele nota que está muito pesado a tipoia que ele está carregando com ela nas costas e aí ele vê que ela está morta então com isso ele acaba também resolvendo se enterrar junto com ela e tempo depois as pessoas encontram eles estão sendo procuradas e encontram os pertences deles e uma planta que é chamada tajá mais conhecida que seria o tamba tajá que é mais conhecido na nossa região como como tajá vale a pena também fazer uma ressalva que aqui no nosso estudo nós colocamos nós permanencemos chamando de lenda a lenda tamba tajá mas se nós formos ver conforme alguns autores por exemplo o Krieger ele ele traz a questão do mito como o mito cosmogônico o mito etiológico e o mito escatológico e essa lenda estaria enquadrada dentro desse mito etiológico por quê? porque vai trazer o nascimento de uma planta tá? e sobre essa planta existe uma série de usos de relatos e de ela serve para determinadas coisas então ela é bastante conhecida na região e há muitas histórias sobre ela tá? então nós temos aí a figura dele com a do índio do índio taulipang com a índia marcoxi e aí a planta é a tamba tajá então assim a partir da atitude do casal desde o início da narrativa nós podemos ver o primeiro elemento conforme o Otávio Paz que seria a exclusividade que seria a questão de a exclusividade requer reciprocidade o acordo do outro a sua vontade então assim que que ela que a sua esposa fica paralítica ele poderia ter deixado na aldeia deixado deixado sua esposa na aldeia ou tinha deixado de amá-la ou abandonada em razão de sua doença entretanto o que nós vemos é um amor exclusivo recíproco desde o início da sua união então aos nossos olhos pode parecer um sacrifício extremo carregá-la para todas as partes e ser enterrado para morrer junto com ela mas para ele é uma prova do amor incondicional que eles tenham pelo outro segundo o paz também nós podemos perceber o segundo elemento que é a pessoa que seria quem ama o corpo também ama aquela alma naquele corpo então o amante ama o corpo como se fosse a alma e a alma como se fosse o corpo então o corpo da Índia Makushi que agora era paralítico também era a alma que ele amava e vice-versa e a planta que nasceu a partir desse amor para ser a natureza que transcende a vida e a morte o amor misturando céu e terra então entre abre as portas do tempo e do espaço aqui é mais além e agora é sempre no amor tudo é dois e tudo tem de ser um como nós podemos ver na planta quando quando esse amor é reconfigurado ele renasce na planta podendo ser evidenciado no momento em que eles ele não vê mais sentido na vida e se enterra juntamente com ela como também na imagem da planta que é um em dois e dois em um que se perpetua num eterno renascer Cristiane só para avisar do tempo dos cinco minutos tá bom então podemos observar que o casal mesmo contra a vontade dos pais dos parentes eles resolvem ficar junto em todos os lugares em todos os momentos e nada pode impedi-los nem os parentes nem os pais nem a vida nem a morte como se eles tivessem feitiçado segundo pais o amor é um feitiço e a atração que leva os amantes a se unirem é a consequência desse encantamento o amor seria um laço mágico que literalmente cativa a vontade e o livre-arbítrio dos apaixonados na sequência a gente nós fizemos também uma escolha pela pela lenda da Iara que também é bastante conhecido essas duas figuras que nós escolhemos para colocar aí elas são bastante significativas que ao mesmo tempo ele traz esse lado belo esse lado belo da Amazônia e a outra figura também que foi recolhida de Câmara Cascudo ele traz esse lado enigmático e esse lado também pavoroso a Iara seria um anjo ou seria um demônio então a Iara vai fazer parte desses encantados que vão viver aí nos rios desses encantados do rio do rio como o pai de Loureiro fala ele os encantados estão por toda parte né e a Iara é um encantado aí do rio então na lenda da Iara ela que é metade mulher né e metade peixe ela o elemento que mais vai se sobressair é justamente a atração né que seria esse laço mágico que literalmente cativa a vontade do livre-arbítrio dos apaixonados então o moço que ele é atraído pelo rosto pelo canto da Iara ele não consegue se desvencilhar dele né ele pode tentar fugir por medo mas ele acaba enlouquecendo e se atirando no rio mais cedo ou mais tarde para viver essa atração essa vida essa vida de amor essa vida de prazeres lá no nesse paraíso encantado da Iara então a Iara vai despertar essa atração no homem mas é uma atração que vai pronunciar a morte como ressalta a paz o amor exerce uma atração involuntária voluntariamente essa atração é aceita como se fosse um feitiço mágico pois ela exerce uma atração tão forte que o rapaz não consegue fugir dela não consegue fazer mais nada diante disso nessa lenda é possível observar também seria possível observar outros elementos mas o elemento que mais se destaca seria atração e nesse estudo nós chamamos essa lenda de lenda da atração então esse estudo ele a partir das lendas literárias nós vimos que essa representação do amor ela é evidenciada nas lendas como em outras em outras formas literárias e que também o estudo completo ainda está em andamento pode ser visto a partir dos artigos a partir do artigo e essa é a nossa apresentação eu já desde já não sei quanto tempo tem aí eu agradeço a oportunidade meu orientador está aqui porque sou a Cássia também então depois a gente pode conversar mais um pouco obrigada e aqui as minhas referências engraçado travou no último ainda bem que não foi no primeiro travou no mas obrigada Cris obrigada cumpriu bem direitinho o tempo alguém quiser perguntar alguma coisa fazer alguma observação temos aqui sempre uns minutinhos entre uma apresentação e outra esse Lime já mandou foto da apresentação tá bom só pra Cris ficar tranquila alguém tem alguma observação alguma pergunta não deixa eu ver o que tem aqui a professora Adriana gostou tá difícil a internet né mas tá ótimo não essa não é a pesquisa de bem efetiva assim né pontual do mestrado da Cris fazendo um trabalho que ela fez eu achei bem importante pra trazer pra pra Bralique a pesquisa da Cris ai Cris vou fazer pergunta qual a tua pesquisa mesmo no mostrado a nossa pesquisa ainda está em andamento a princípio ela tinha o título cosmogonia cosmogonia maguta um estudo das narrativas míticas presente no livro das árvores de autoria coletiva dos indígenas chikuna e assim ela é uma pesquisa que nós ainda estamos ainda trabalhando a questão da metodologia do aporte teórico mas de início a gente nós escolhemos aí como objeto o livro das árvores que é um livro escrito coletivamente pelo os indígenas chikuna que são aqui da minha região do alto solimões então nós temos aqui próximo a aldeia de filadélfia comunidade de filadélfia que é bem próxima que a beijam me constam de onde eu estou falando com vocês então assim foi que chamou bastante atenção sempre assim nos estudo no meu ser professora sempre me chamou a atenção a questão da cultura chikuna que a gente é bem próxima a nossa localização aqui bem próximo da fronteira também com o peru e com a colômbia então os indígenas chikuna se distribuem aqui no brasil peru e colômbia então nessa área do alto solimões que são muitos municípios sete municípios mais ou menos beijamim constanta batiga está lá essa fala de vivência então fala aqui de beijamim constanta então isso chamou atenção e aí a gente está fazendo vamos fazer um estudo a partir do livro das árvores primeiramente o recorte seriam as narrativas míticas e as lendas dos livros das árvores mas aí a gente ainda está trabalhando essa questão até mesmo a questão do título a questão de trabalhar como se fosse histórias narrativas mitos lendas a gente está vendo isso ainda Cris a professora Adriana pediu para você colocar o slide de referência só para ela dar uma olhada aí eu vou aproveitar para uma pergunta que chegou foi para que a gente comentasse sobre as questões residuais essa apresentação da Cris ela ficou pontual na temática e na leitura de Otávio Paes mas claro que a gente já percebe aí as relações sobre o amor enquanto literatura e cultura ora alguns resíduos do amor cortês ora um contato com o amor romântico né então são são questões para 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 serem aprofundadas né vão estar presentes no trabalho escrito aqui ficamos só realmente com a apresentação das lendas e o destaque sobre os elementos do amor a partir de Otávio Paes mas tem panos para panos para muitas mangas eu vou fazer falar logo assim Cassiana e Cristiane interessante eu gosto muito disso tudo né porque eu trabalho com narrativas amazônicas do nessa formação de um de um romance né amazônico e Cristiane o Oswaldo Rico no livro Seiva ele retoma essa lenda do Tamba Tajá só que ele põe né as duas personagens brancas né do universo branco no final eles desaparecem na canoa e fica uma referência ao Tamba Tajá então é interessante isso né porque esse lendário amazônico ele sempre apareceu na literatura de digamos assim na alta literatura né que poderia ser considerada a alta literatura na às vezes como curiosidade sendo contado e às vezes incorporado na tessitura narrativa nesse caso aí do Oswaldo Rico ele põe na tessitura narrativa porque ele ele transporta a lenda né transpõe a lenda nos dois personagens amorosas do texto no caso tá fica a dica só pra você é só viu Cris anotar tem uma questão muito boa Marli que a gente tem conversado sobre a pesquisa da Cris eu não não oriento não oriento literatura indígena né é a primeira vez que aparece por conta desse pedido dela de trabalhar o livro das aulas e a gente tem deslocado realmente o nosso argumento pra essas questões do que é a lenda do que é o mito do que é a história porque quando a gente pensa neste né nesse modo mais específico até do desse exemplo que traz de como tá incorporado a cultura brasileira e como pode ser reconfigurado escrito os personagens mudam porque já é incorporada a cultura brasileira né exatamente a gente precisa ter muito cuidado e a gente tem que ter esse cuidado agora é sobre o pensar é a relação lendo mito lenda mito e história por conta do objeto que a Cris escolheu que é é o livro das árvores mas ele é escrito por conta de uma interferência da escola na nas comunidades pra que esse livro saia interessante vários cuidados né que a gente precisa ter exatamente que torna difícil né a gente tem que cuidar muito então às vezes a gente se sente meio pisando em ovos em certos momentos esse tem sido um momento assim de modo mais definição podemos a Adriana já fez a anotação então pode retirar pode retirar os slides vamos ao nosso próximo ao nosso próximo então ao nosso nossa quarta comunicação quarta e última comunicação de hoje vai ser a internacionalização da obra de Newton Arthur recepção e difusão na França Tamires Tinte Volcian é contigo diz se eu li alguma coisa errada me desculpa por favor oi pessoal boa tarde não tá certinho leu o nome certinho obrigada bom boa tarde a todos diferente da maioria que tá aqui eu não não sou não sou da região então eu venho trazer uma visão né de fora e é sempre muito bom aprender fazer esses diálogos e participar dessas mesas que permitem que a gente tenha esse contato mais próximo e atualmente eu faço doutorado em literatura brasileira pela USP em São Paulo e eu estudo os romances do Milton Raton na verdade a minha tese de doutorado ela será sobre um estudo das arquiteturas dos espaços e dos afetos nos romances do Milton Raton então tudo começou eu vou compartilhar minha tela é tudo começou deixa eu ver se vocês estão vocês estão vendo minha tela que eu vou ficar com ela cheia sim tá certo então na verdade tudo começou né quando eu fiz uma pesquisa preliminar sobre a questão espacial nos romances do Raton e aí como eles são sempre focados na região amazônica pelo menos os três primeiros romances se passam em Manaus a maior parte deles eu comecei a perceber certas convergências e certas obsessões do Raton sempre que narra sobre a Amazônia e a região amazônica de toda forma e isso me levou a questionar outros elementos ali da obra porque sempre havia um uma interferência de elementos externos como elementos relacionados à França ou elementos relacionados à migração uma vez que a família do Raton é de origem libanesa e eles fizeram eles migraram para Manaus e ali construíram a sua vida desde a primeira infância do escritor então existe essa questão e eu fui buscar um pouco dessa internacionalização a partir do processo de internacionalização da literatura brasileira se eu tivesse mais tempo eu acho que eu me deteria aqui em algumas questões contextuais desse processo de internacionalização sobretudo quando a gente fala sobre a obra a formação da literatura brasileira do Antônio Cândido em que ele traz os conceitos de continuidade literária e nos mostram como é que essa continuidade ela complementa os conceitos mais próximos da gente como a globalização como é que ela forma um sistema global literário na época não se falava nesses termos mas existia o conceito de continuidade literária defendida por Cândido e ali a gente tem ele fala que é uma espécie de transmissão da tocha entre corredores então a gente vai ali dialogando e recebendo e difundindo obras do mundo todo eu citei aqui também uma obra da Simara Valinde Melo que é a literatura brasileira e contemporaneidade uma perspectiva transnacional e quando a gente fala sobre essa perspectiva transnacional e sobre esse processo de internacionalização eu não posso deixar de citar a Pascale Casanova com a República Mundial das Letras então trazendo um pouco desse contexto da Casanova da República Mundial das Letras ela diz ela traça um meridiano literário e diz que existem sistemas literários centrais e sistemas literários periféricos e ela traça a partir de Paris como se Paris fosse o cerne desse sistema literário então nesse caso quando a gente fala da internacionalização da obra do Milton Dutum e da difusão desse discurso que divulga e que narra e que descreve os espaços ali de Manaus e da floresta amazônica para o exterior a gente está falando de um processo que parte do sistema literário periférico para o sistema literário central de acordo com os conceitos da Casanova e nesse caso a gente vai um pouco na contramão porque geralmente é muito comum a gente ver autores do sistema central capilarizarem pelos sistemas periféricos mas esse caminho contrário existem algumas lacunas aí que devem ser analisadas e devem ser estudadas porque não é o mais comum de acontecer nesse processo de internacionalização e aí então esse foi um dos motivos que me levou depois a gente vai ver nos próximos slides algumas hipóteses hipóteses e problemas de pesquisa que também incitaram a realização desse estudo mas é só para contextualizar contextualmente conceitualmente desculpa o processo de internacionalização e também nesse caso dois conceitos importantes que a gente vai usar quando a gente fala de internacionalização que é o da globalização a partir da perspectiva do Bauman que ele classifica como um fenômeno capaz de comprimir o espaço-tempo traduzindo a fluidez do mundo contemporâneo e submetendo as narrativas à hibridização cultural e também os conceitos de tradução e tradutor porque sobretudo quando a gente fala sobre os espaços na obra do Ratum nós precisamos pensar se não há perda de sentido semânticas e sintáticas nessa difusão em uma língua central que é o francês como é que se constrói a partir da figura da tradução e do tradutor essa narração e essa construção espacial que constrói a identidade de um sujeito da região norte ali em outro país distante que durante muito tempo de recepção crítica sobretudo no século XIX teve uma visão muito exótica de um país ali mais descoberto posteriormente que trazia algumas questões curiosas mas que se afastavam muito da convivência do cenário urbano e natural e das hostilidades da natureza como o Ratum descreve de forma muito mais real de forma muito mais próxima e pouco exotizada então são dois conceitos importantes que interferem nos impactos e nos resultados desse processo de internacionalização e difusão da obra bom ali eu traço brevemente alguns dados preliminares de pesquisa sobre a recepção crítica francesa e daí eu uso como referência a Estela do Santos Abreu ela fez um estudo muito muito completo sobre essa recepção crítica mostrando que no final do século XIX que houve o primeiro romance traduzido da língua portuguesa para o francês foi Inocência do Bisconde de Taunay e aí então a gente tem no final do século XIX o início do interesse por essa tradução mas aí é no século XX que os títulos começam a ficar mais essa tradução dos títulos começa a ficar mais intensa e aí nós temos mais autores numerosos ali no território francês ainda na década de 30 a gente tem Machado de Assis Jorge Amado e depois conforme a gente vai se aproximando da década de 90 que é o recorte do Milton Ratum porque o primeiro livro do Ratum que foi traduzido para a língua francesa foi Relatos de um Certo Oriente que foi que foi publicado no Brasil em 1989 e depois foi traduzido em 1993 então a gente tem ali um contexto da década de 90 e aí sim a gente começa a ter números expressivos como mais de 70 títulos publicados em território francês mas ainda assim vocês percebem que o trânsito que a Casanova descreve da literatura central para a periférica é muito maior nós temos muito mais obras traduzidas aqui do que o trânsito inverso da literatura periférica para a literatura central e aí a gente tem também um outro agravante que essa questão da tradução e da recepção crítica ela é muito atrelada a um a um contexto sociocultural então se não há o diálogo se não há o incentivo isso se torna cada vez menos expressivo um dado que mostra que o Brasil esse trânsito inverso ele tem se intensificado é que o Brasil no salão do livro de Paris de 2015 foi o país homenageado então nós temos ali um interesse crescente sobretudo pela literatura contemporânea e o interesse crescente por ter acesso a uma narrativa amazônica como a do Ratum que não seja que não seja exotizada que não traga traços exóticos acima daquilo que realmente marca o contexto geográfico contexto cultural e o contexto social econômico da região então assim como eu não tinha essa visão tão integrada entre as esferas e morando no Brasil é muito muito importante a gente falar dessa integração e dessa manutenção no processo de tradução de todos os componentes semânticos da narrativa para que a construção identitária do sujeito dessa região e também dos espaços que é aquilo que eu me detenho na tese como um todo e não só nesse recorte da tradução e da difusão em solo francês que eles sejam mantidos sejam preservados para que de fato o imaginário externo do exterior possa ser criado a partir daquilo que realmente existe e não de uma idealização ou exotização depois então eu mostro aqui o corpo de análise o Ratum ele é autor de seis romances hoje e quatro deles foram traduzidos para a língua francesa então a gente tem um corpo de análise expressivo dentro da bibliografia do autor da produção e ontem mesmo o autor publicou nas redes que o último a última edição da noite da espera que foi lançado em 2017 aqui no Brasil também foi traduzida pelo Michel Reudel lá na França então a gente tem sempre ali um interesse pela tradução dos romances do Ratum e aí vale lembrar que ele tem uma relação com o francês o Ratum já traduziu do francês para o português alguns contos do Flaubert já traduziu algumas outras produções e ensaios então ele tem essa ligação foi para a França em todos os livros a gente tem ali elementos do exílio francês quando na época da ditadura em que o próprio Ratum ficou na França durante um tempo estudando literatura na Sorbonne então a gente tem ali uma relação do autor também com essa nacionalidade da internacionalização então a gente tem um fluxo tanto dos livros dele para o francês quanto o interesse dele em trazer aspectos da literatura francesa para o Brasil e aí aqui Oi? Desculpa interromper só para avisar dos cinco minutos Ah, tá certo Obrigada Obrigada Já vou encaminhar assim vou mostrar alguma análise algumas hipóteses né e os problemas de pesquisa aqui são de que forma o leitor francês compreende e interpreta as descrições espaciais realizadas por Ratum essa é uma grande preocupação né quando a gente faz esse estudo preliminar é possível dizer que as traduções dos títulos do escritor contemporâneo transmitem a ideia complexa das relações interpessoais e culturais que existem e se desenvolvem em determinada região do Brasil como a internacionalização da literatura brasileira pode contribuir para a percepção e entendimento do contexto social cultural e geopolítico no qual o sujeito amazonense está inserido e aí eu também trago por fim essa questão da Casanova né que vai falar a partir de qual período a França passa a demonstrar interesse pelas produções literárias no Brasil e como a literatura periférica a partir de uma perspectiva ratuniana é consumida pela literatura central e aí eu trago aqui um levantamento documental né então existem ali desde 93 quando foi lançado o relato de um certo oriente ali no território francês até 2010 quando ainda estava em sessão de lançamento dos órfãos dos órfãos do Eldorado então a gente tem aqui um levantamento documental dos artigos críticos de recepção do ratum e eu vou passar rapidinho né por essa análise pra gente finalizar porque o que eu quero deixar claro e abrir pra discussão né como se trata de uma questão de internacionalização é muito a construção identitária do sujeito da região amazônica porque muitos teóricos ressaltam que apesar do ratum tratar no enfoque ali de Manaus e da região amazônica ele não é regionalista então ele não é considerado um autor regionalista mas sim um autor regional existe ali uma diferença e aí existe uma questão de que o ratum quando ele fala sobre as questões espaciais e as questões de relação entre o sujeito e o ambiente essa descrição espacial esse quase urbano que é uma coisa que aparece muito na futura crítica do autor ele não muitas vezes ele tenta de certa forma mostrar os problemas de convivência derivados ali da disposição espacial dos sujeitos que habitam ora a cidade ora o quase urbano e tenta evitar os clichês ali da floresta da natureza hostil e etc e aí eu tenho aqui eu não vou ler porque talvez não dê tempo mas eu tenho um excerto do artigo crítico do Jean-Pierre Langelier que ele publica né um artigo falando sobre a tolerância sobre essa questão da migração do ratum eu selecionei um artigo crítico sobre relato de um certo oriente mas ele não dá conta da complexidade do conviver então mesmo na recepção crítica a gente tem um ponto que a tradução ela não dá conta dessa complexidade que o ratum tenta transmitir nesse quase urbano nessa relação com o espaço em como a distribuição espacial marca as relações sociais da narrativa em como as instâncias narrativas dos personagens e dos espaços elas se correlacionam muitas vezes na recepção crítica sobretudo na recepção crítica francesa isso não fica evidente e aí a gente chega nas considerações finais e eu trago que a complexidade você deve levar ao imaginário estrangeiro a complexidade das relações interpessoais nacionais que se desenvolvem em âmbito social e cultural e eu acrescentaria o espacial agora nessa trajetória discursiva e no entanto a gente precisa se fazer esse questionamento sobre os níveis de compreensão do leitor estrangeiro e como é que essa recepção crítica é demonstrada por meio dos artigos críticos como é que isso fica evidente se há perdas semânticas e sintáticas durante os processos tradutórios principalmente quando falamos do fluxo que parte utilizando os conceitos defendidos por Casanova de uma língua periférica como o português e em direção a uma língua central que é o francês então essas são algumas hipóteses e problemas de pesquisas que eu gostaria de discutir mas eu trouxe aqui essa análise do Jean-Pierre Legerrier para que a gente possa pensar como é que esse artigo da recepção crítica ele perde um pouco da complexidade quando a gente fala da contramão dos clichês e tem que estabelecer ali como é que acontece uma convivência entre as instâncias do espaço das personagens e um contexto social cultural e político acho que é isso eu não tenho mais tempo muito obrigada e qualquer dúvida estou à disposição Obrigada Tamir vamos aproveitar então um tempinho até para que você possa trazer mais alguma questão que tenha ficado por hora fora da tua fala eu aproveito para eu vou abrir o chat deixa eu ver como é que está se o pessoal está perguntando alguma coisa mas eu aproveito já até para perguntar é uma pesquisa que deve estar exigindo muito por conta realmente de buscar essa repercussão da da leitura do Milton Raton na França em qual momento da pesquisa você está em qual momento você está fazendo doutorado qual o momento de desespero qual o nível agora eu estou no segundo ano do doutorado eu ainda não qualifiquei e na verdade assim isso é um recorte da tese porque a tese em si ela vai tratar de uma análise espacial de cada romance então eu vou falar de uma questão mais de instâncias narrativas e fazer ali mais uma questão espacial mas eu tenho uma relação também com a França e aí eu notei essas convergências o Raton tem uma história e aí eu comecei a ver como é que essas questões espaciais que eu estou estudando a partir da topo análise para a tese ela se desdobra num contexto internacional porque mesmo para a gente aqui por exemplo eu estou no sudeste então mesmo para mim distante do local da narrativa é complexo compreender essas relações muitas vezes eu preciso ler entender buscar uma imagem para entender porque ele a gente está acostumado a um discurso muito exotizado então quando ele traz outra perspectiva e ele é uma literatura contemporânea então assim me causa muita muita curiosidade logo eu fiquei imaginando como é que esse recorte ele pode se desdobrar numa recepção crítica da internacionalização uma vez que ele é um dos autores contemporâneos mais traduzidos eu arrisco dizer que é um dos mais mesmo entre os primeiros então tem essa questão mas a minha pesquisa mesmo ela vai se basear na topo análise e na análise dos espaços dos romances esse é só um desdobramento e eu quero trabalhar ele quando eu fizer o meu intercâmbio para conseguir levar um pouco também de proximidade para o contexto francês isso tem tem muita coisa então para acontecer né mas também pela ideia realmente a a a Manaus que aparece na na escrita do do Milton Atum ela é de causar muita estranheza né então eu digo para quem não para quem não não anda pelas ruas para quem não consegue reconhecer a diferença do tempo que aparece nesse espaço porque olha ainda tem muita diferença com relação ao tempo desse espaço né tem várias questões tem uma questão que eu queria falar sobre em relação ao tempo assim é porque se você faz uma leitura contínua né dos romances você percebe a transformação espacial de Manaus muito nitidamente então se você sai do relato de um certo oriente que vai narrar ali antes da década de 90 bem antes né e aí você chega no Cinzas do Norte que vai narrar o período ditatorial a instalação do exército e tudo mais você percebe uma transformação espacial muito grande e aí isso está intensamente correlacionado com a distribuição das pessoas e isso é muito né com manejo ali de onde que cada classe se embate então isso é muito interessante para mim e os romances em que Manaus é só uma passagem né pensei agora em Alphonse Eldorado isso uma passagem e é passagem na memória temporal também do personagem é bem é complexo mas realmente é importante saber que está que a pesquisa acontecendo com esse olhar sobre a sobre eu vou falar assim olha sobre o nosso escritor ah é nosso nacionalmente né mas a gente puxa pra cá a professora Adriana está reforçando né sobre o qual Milton Raton é extremamente filosófico né então a com destaque a filosofia existencialista ela está lembrando e tem relação com o campo filosófico francês né ele está sempre sempre trazendo elementos franceses para a narrativa dele é muito interessante sempre sempre além da ascendência né tem várias questões esse line está parabenizando pelo pelo trabalho e olha vai ter uma uma acho que é um clube do livro que na quinta-feira né com ele depois me manda manda pra aproveita que está com o e-mail faz essa pergunta por e-mail pra mim que eu te mando o folhetinho tem é ele é o mediador e ele vai falar sobre a própria escrita deixa eu ver aqui é isso mesmo né dia 29 não 29 amanhã né amanhã 14 horas você não vai poder ir não porque você vai estar aqui com a gente mas me manda excelente apresentação ah tá ah não está mostrando excelente apresentação né e nossa eu há muito tempo que eu não leio algo que eu quando eu li né cinzas do norte eu li dois dias eu ia ao banheiro com livro eu comia com livro eu queria saber né aquela coisa assim né muito você 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 passa a ter uma ligação muito intrínseca com a história com os personagens parece que os personagens estão ali né o tempo inteiro mas há muito tempo que eu não li porque eu li pra dar uma disciplina né que era literatura regional e eu sou Adriana professora da Universidade Federal de Roraima atualmente estou no pós-doutorado aqui em Minas né mas quando eu li eu falei assim gente é porque eu sempre leio né pra dar uma aula mas é é um trabalho né mas cinzas do norte eu lembro quando de quando eu tinha 13 anos quando eu comecei a ler que eu era assim eu entrava no quarto só saía quando eu terminava um livro porque né foi assim muito prazer junto com o trabalho eu falei gente esse cara é é não tem ele é um escritor assim um dos maiores do mundo né parabéns pelo trabalho pela escolha obrigada gente obrigada e eu concordo assim é eu estive na França no mestrado e eu não estudava o Ratum mas eu percebi que ele era bem comentado ali e o Michel Reudel que é o tradutor dele ele também é professor lá então ele leva né um pouco dessa questão é também colabora e no salão do livro de Paris de 2015 ficou bem evidente assim que ele é ele tem uma potência muito grande pena que ele sempre diz que vai parar de escrever né ele diz que só tem mais um livro mas ele sempre fala isso então melhor não não vai tá até movendo movendo o clube de leitura tá gente ah esse line tá te dando uma dica de leitura colocou ali no chat Tamires eu acho que agora vou abrir pra todos pra todas é alguns colegas que participarão das da rodada de amanhã depois de amanhã é o que tivermos aí de sobre todas as falas que nós tivemos fiquem à vontade pra alguma colocação pra alguma colaboração também esse é o momento né da gente poder trocar ideias lembrando que o trabalho pode ser enviado até o dia primeiro de novembro pra sair em e-book pela Bralito olha que maravilha fica e ficamos aqui com a disposição qualquer quem tiver alguma coisa pra complementar pra falar agradeço demais Tamires parabéns pela pesquisa né pela pesquisa iniciada assim como parabéns a Regina a professora Marli pela pesquisa finalizada finalizada é estranho né porque acho que sempre a gente vai ter alguma coisa pra complementar né esse line que tá é da mesma turma da Cristiane no mestrado começam as apresentações a participação em eventos agora né durante esse ano então realmente momento importante de troca se tiver alguma colocação uma pergunta pra Tamires o Cisas do Norte não foi traduzido também pro francês não foi e assim mas foi pra outra língua eu não sei em outras línguas né mas eu sei que o francês não foi e ele teve uma recepção o Cisas do Norte foi o livro do Ratum teve uma pior recepção assim e foi um dos que eu mais gostei então eu fico me perguntando né assim se foi um contexto assim né se no contexto em que ele lançou no momento em que ele lançou não foi favorável eu ainda não consegui responder essa pergunta do porquê que a crítica não se importou tanto porque quando você faz uma pesquisa preliminar da fortuna crítica o Cisas do Norte ele é assim ele não é relevante e aí eu fico me perguntando porque ele trata de uma temática super relevante e que traz uma denúncia ali regionalizada da ditadura muito grande né então assim fica aí é um questionamento que eu ainda não consigo responder não porque o Jobinho o professor Jobinho ele fez uma referência na obra ali que passada da tradução de Cinzas do Norte só que eu não me lembro de que língua ele só disse que no caso o Norte foi traduzido como Amazônia porque eles estavam trabalhando com essa questão da inserção dos autores né da recepção dos autores fora do Brasil e tal e ele citou ele fez essa referência para ver se eu acho o YouTube para ver direitinho porque tem está no YouTube não sei se ainda continua porque eles estavam falando disso e falou dessa tradução mas não sei em que língua então eu pensei eu pensei quando você estava falando eu pensei que poderia ter sido francês né agora é engraçado essa não recepção Cinzas do Norte eu para mim como a Adriana eu li os três primeiros livros dele assim desse jeito eu lia daí o bem o primeiro o relato de um certo oriente eu não tive nem tempo de fôlego porque eu li num voo daqui para o rio que dá exatamente três horas e dez minutos de Belém ao rio né e eu li nesse momento três horas e dez minutos eu li o relato de um certo oriente depois o Dois Irmãos eu li na casa dos meus pais e eu tinha que dar atenção a eles era um momento de férias meu mas eu li e dizia assim mas que livro mas que livro mas que toda hora eu dizia isso daí voltava para o livro daí o Cinzas do Norte também li com toda essa apreensão agora eu não consegui e eu tanto que eu tenho um artigo meio negativo com relação ao Orphans do Eldorado eu acho que é no Orphans do Eldorado que ele faz as concessões ao lugar comum a essa Amazônia sempre retratada pelos outros tanto que eu tenho um artigo eu apresentei no Simelp né Cassias que foi no teu grupo uma vez e fiz um artigo sobre isso porque foi depois que ele foi ler Euclides da Cunha uma série de viajantes e parece que aí ele ficou tocado por isso e fez o Orphans do Eldorado por essa linha já nos outros não ele segue um caminho mitológico assim do mito do Orphans do Eldorado e ele foge um pouco dessa construção identitária ele quebra tem uma quebra e daí ele encerra ali ele tem um ciclo encerrado porque quando você vê Relato de um Certo Oriente depois você vê Dois Irmãos Cinzas do Norte ele vai narrando ciclos inclusive econômicos ele fala dos seringais ele fala enfim ele vai falando e aí chega no Orphans ele quebra e aí existe aquele livro de crônicas e contos A Cidade Ilhada livro de contos na verdade e ele também traz alguns personagens dos outros romances e você percebe que sempre que é do Orphans tem essa quebra mesmo e curiosamente a fortuna crítica que se refere ao Orphans é muito positiva né eu tenho aqui assim um levantamento e na França foi o que mais teve repercussão foi o Orphans do Eldorado então mas às vezes é porque a visão da Amazônia que eles ainda estão acostumados a ver então não são não veem aquela Amazônia diferente porque ele ele mostra uma Amazônia exatamente diferente um universo de muitas culturas mas não aquilo aquela tradicional que sempre se se falou né então é interessante também tem que ver a visão do receptor nesse caso né tem um trecho de um dos artigos críticos só pra ele fala que é que assim ele não não adentrou na floresta quando ele leu dois irmãos como se a região toda não fosse urbana que ela ele dá a entender que ele não queria ter contato com um espaço urbano só que a história né ela se você narrar ela vai ter urbano lógico então eu acho que o imaginário ainda está muito fixo de que toda região ela não é urbana ou ela é só quase urbana e eu acho que no órfãos isso fica mais confortável por isso que a recepção é maior por isso que ele é mais bem aceito por isso que os artigos críticos né são mais numerosos é veio uma contribuição aqui lá do chat do 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 youtube do Kennedy Azevedo ele diz seria interessante refletir como uma crítica literária em Manaus trata esses espaços depois os estudos de fora do estado e aí pensar essas relações com a crítica internacional daria um bom trabalho acho que até já contribuindo pra ti né pensar esses três olhares que se diz do Amazonas né fora do estado e esse olhar externo contribuições fez barulho olha Tamires esse fez barulho no mas que bom assim a gente perceber que a ideia do simpósio né de pensar essa escrita essa autoria amazônica e a relação com o mundo a gente alcança toda essa a gente conseguiu alcançar essa dimensão desde o primeiro dia a ideia é que nos próximos também a gente continue e bom eu tô pelo que eu tô acompanhando de quem tá na sala aí do retorno que eu tô tendo no YouTube os comunicadores inscritos no simpósio estão todos participando acompanhando hoje amanhã a gente se reencontra e a gente troca essas mais ideias né eu acho que nenhuma das nenhuma das apresentações vai ela nenhuma apresentação vai sumir dessa nossa memória e a gente vai poder completar bastante é deixa eu ver Adriana alguma coisa pra gente encerrando e Mirela pode mandar também alguma mensagem ou se inviste tem mais alguma coisa no YouTube então só é só comentando né essa última fala que é interessante é interessante saber disso né porque eu que sou muito tenho uma relação muito grande com a filosofia francesa e eu não tinha essa ideia né de que existia esse gancho entre o ratão e quando eu li eu senti isso mas ele não era ele nunca foi meu objeto de pesquisa né a gente vai a gente vê o desejo e depois e depois tem que passar pra outra coisa que a gente tá trabalhando né mas muito interessante essa eu né essa informação pra mim e parabenizar pela sua coordenação né e pelos trabalhos e foi um dia muito frutífero e proveitoso hoje era meu dia né amanhã é o dia da Adriana coordenar sim é amanhã eu coordeno e nossa foi difícil pra entrar nessa plataforma eu quero ver como é que eu vou fazer amanhã eu vou ter que treinar hoje mexer nela porque eu não conhecia eu acho que os monitores mudam a Vitória pode confirmar isso eu acho que amanhã é seu isso é muda conforme a o simpósio né e a sessão também mas olha aí eu já tive a melhor monitora do do simpósio eu vou dizendo logo eu não sei que muito obrigada Vitória obrigada obrigada parabéns Vitória pela monitoria Adriana nós vamos receber o e-mail pelo link pelo e-mail novamente eu vou mandar porque eu não sei como é que foi isso eu pensei que fossem mandar pra cada participante acho que a Mirela que deu um susto assim de Cássia manda pra todo mundo porque elas não estão vocês não estão tendo acesso né eu não consegui entrar pelo link do e-mail só consegui entrar pelo link que a Mirela me mandou pelo telefone do e-mail eu não consegui entrar ah tá eu entrei pelo do e-mail é na hora eu não consegui estar lá no no site né não sei eu não consegui entrar pelo e-mail também eu só consegui pelo login lá no Abralic certo na página da Abralic então aparece um login não aparece se eles der o login sim mas pra mim não apareceu não tá no meu login não apareceu é que eu não tenho instalar Vitória pra mim também foi difícil entrar né e aí amanhã eu vou estar trabalhando não sei como é que eu vou conseguir entrar né vai ser por outro acesso né e aí Vitória se puder dar esse retorno pro pessoal da organização que a gente dá sim com essa com alguma dificuldade então se a gente puder receber esse link por fora se todo mundo puder se pudesse receber seria bem melhor mas não sei se consegue a Vitória a Vitória então ela não vai ser amanhã né a monitora de amanhã será porque ontem será que não daria pra eu ter o contato não desse monitor de amanhã gostaria de ter o contato dele com antecedência eu acho que pedindo pelo e-mail pelo e-mail da organização eles podem podem mandar se bem que eu entrei bem cedinho Adriana eu entrei aqui já com meia hora de antecedência eu vou entrar bem cedo também mas eu quero porque tem coisas que eu não sei mexer é a primeira vez que eu entrei pra abrir a tela eu tive dificuldade diminuir tudo eu tive dificuldade é assim mesmo não adianta olha vou deixar um abração pra todos pra todas amanhã estaremos aqui novamente quem vai comandar é a professora Adriana e a gente continua esse papo que por por mim foi muito bom tô vendo mais mais falas mas parabéns até pra Tamires a Isabela Pantol já falando também por aqui mas eu acho que por hoje nós conseguimos dar conta das quatro apresentações foi ótimo amanhã a gente continua obrigada muito obrigada parabéns para todas as apresentações essa foto oficial gente a telinha toda cheia será que a gente consegue um, dois, três e no três pra todo mundo ficar bonito um, dois, três e já às vezes a professora diz assim tudo tirou o computador ela pode fechar quem manda manda por e-mail só na casa tá está a a Obrigado.